E desde a última semana começou o apoio logístico da 3ª Divisão do Exército à situação de estiagem na região central do Rio Grande do Sul. O Exército Brasileiro está acompanhando as equipes da Defesa Civil levando água em carros-pipas para abastecer cisternas e caixas d'água de residências em áreas rurais. E o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, o SECOPAB, prestou homenagem aos brasileiros que tiveram suas vidas perdidas em decorrência do terremoto ocorrido em 12 de janeiro de 2010 em Porto Príncipe, capital do Haiti. A atividade foi realizada no Memorial Haiti, localizado na sede do SECOPAB, na Vila Militar, no estado do Rio de Janeiro. E a AFA recebeu 78 novos estagiários advindos do concurso realizado em 2021. São 18 aviadores, 36 intendentes e 24 de infantaria, que durante 40 dias passarão pelo estágio de adaptação militar. Esta é mais uma turma em formação no Ninho das Águias. E a Sexta Região Militar, sediada em Salvador, tem empregado suas tropas em apoio à população dos 37 municípios atingidos por fortes chuvas no sul da Bahia. Desde o início de dezembro, empregaram mais de 400 militares, além de militares pertencentes ao 1º Batalhão de Aviação do Exército, situado em Taubaté, São Paulo. Parabéns à 8ª Região Militar por seus 114 anos de existência. A Organização Militar do Exército Brasileiro, que tem por missão prestar o apoio logístico e administrativo aos estados do Pará, Maranhão e Amapá, além da região norte de Tocantins. E no dia 12 de janeiro de 1942, o então presidente Getúlio Vargas criou a Diretoria de Rotas Aéreas. Atualmente, o então Departamento de Controle Aéreo, o DCEA, é responsável pelo controle de cerca de 2 milhões de voos por ano, que cruzam 22 milhões de quilômetros quadrados de espaço aéreo brasileiro. Parabéns a todos os profissionais que ao longo destes 80 anos dedicaram seus esforços, talentos e conhecimentos à segurança do nosso espaço aéreo. A ONU considera exemplar a atuação humanitária das Forças Armadas Brasileiras na Operação Acolhida, que já empregou mais de 7.200 militares. A ação humanitária criada em 2018 tem mudado a vida de migrantes e refugiados venezuelanos que ingressaram no Brasil pela região norte do país. Desde o início da operação, mais de 280 mil venezuelanos foram regularizados e cerca de 66 mil foram interiorizados para mais de 700 municípios. E em todos os quartéis do país, novos cidadãos retornaram à vida civil após o cumprimento de 11 meses de serviço militar obrigatório. O licenciamento para muitos será uma história contada para seus futuros filhos e netos. Já para outros, a certeza do empenho de retornar à vida militar. Para aqueles que buscam voltar para a caserna, não esqueçam de paperar e ficar de olho nos editais. Boa sorte! Parabéns ao Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar, que neste mês de janeiro de 2022 completa 40 anos de existência. Parabéns também a todos os homens e mulheres que participaram deste programa. Parabéns ao Programa Antártico Brasileiro,